Mais um dia de limpeza aqui no terreno Graças a Deus, tá bem limpo agora Queimamos uma boa parte daquela paiada que tava Que a gente juntou aqui Aqui é aquela parte onde disse que vai ser a casa que é o licença Tá bem limpinho, eu invisto a outra vez Vem aí galera Aí galera, onde a gente queimou aqui Essas partes Juntamos o mato, queimamos tudo Aí tem mais ali, aquela torceira grande ali pra queimar Tem mais aqui, aquela parte ali também Aqui é os pontozinhos onde a gente saiu queimando um pouquinho Um pouquinho Tem mais aqui Mas tem muito pra se fazer ainda aqui Ainda tem muito pra se trabalhar Tem muito pra se limpar aqui ainda galera O John Eugenio tá ali na roçadeira Steel Metendo brasa com a máquina Aquela parte da vida, aquela arruia ali também galera Que a gente limpou Tem essa torceira grande aqui pra queimar ainda também Aí galera Limpar o terreno né gente Limpar o terreno pra não deixar o mato tomar conta Nós vamos construir uma casa aqui Que vai ser a casa do meu genro e da minha filha Aí a gente tem que deixar top né A minha casa fica ali embaixo Mais embaixo Entendeu galera Fica ali embaixo a minha E a deles vai ser aqui em cima Aí ele tá ajeitando o terreno Pra deixar bacana Aqui a gente improvisou o nomezinho da chácara galera Então a gente vai fazer uma placa melhor na entrada aqui Que é o nome da placazinha Veja É isso aí O nome do nosso Recantozinho aqui Recanto do Senhor Entendeu galera É lugar abençoado por Deus Hoje ele tá usando o nylon Pra derrubar essa graminha aí galera Aí vamos limpar Veja galera Mas limpa limpando viu A bicha é top Vai John John Esse aí é John galera Meu genro viu É ele que tá mandando ver aí viu Deixa o joinha pra ele viu E se inscreva no canal Claro E se inscreva no canal E se inscreva no canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, olha isso, galera. Ó, olha. Ótimo investimento, viu, gente? Ótimo investimento. Quem tiver desejando comprar uma steelzinha, gente, isso é investimento, viu? Não é gastar dinheiro, não. Quem tem uma terrinha, não tem coisa melhor, uma roçadeirazinha pra dar o grau no terreno, viu? Ótimo investimento. Ótimo investimento, galera, que ele bota aqui, ó. Dá pra trabalhar que não é brincadeira, viu? Essa aqui, pessoal, é a FS85, viu? É fraca na potência, mas dá pra ter um traguinho aqui no mato. Fraca de nome, viu, galera? Porque quem corta é ela, viu? E aí, viu? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.